Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo no canal Pesca Selvagem Aí ó, ó quem tá aqui galera Gustavo, tá aí o meu pai também aqui ó Galera, nós vamos alivinar um pouco de peixe aí Rapaz, tilápia bruta, 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 bruta Aquelas são criadas aqui como feito rainha aqui em questão de alimentação, entendeu? Só tilápia gorda, tilápia bonita Tem muita, já tirei bastante que vocês já viram Eu trouxe 150 tilápia Já comi muito tilápia, já dei um monte de tilápia pro meu pai E agora nós vamos tentar tirar mais um pouco de tilápia aqui Meu pocinho de tilápia Pra poder a gente fazer a moqueca Mostra ali Romero, o tempero Aqui ó Esse temperinho aí ó Vamos usar a kunazinha do Naruto E um espremedor de alho que a gente tem preguiça de picar o alho Fica muito mais fácil Né não? Pega o primeiro Gustavo, vai lá Vamos dois juntos Se eu pegar primeiro Você tem que passar a sua vara pro meu pai Tá doido Doido É ruim Saiu o peixe, o bichinho pode pra cima Pode pra cima, tá esperando já o Loro Galera, vamos fazer uma moqueca agora hein Vê se a gente pega a tilápia bruta aqui Cuidado Loro, daqui a pouco você cai dentro Caramba, meu pai trapou Ó Ei, Gustavo já beliscou doido Você jogou a ração pra ela hoje? Ó, pegou, pegou, pegou Não, não vale Não vale É que lá Carababona Carababona Ó, rapaz, você acabou de tomar banho hein Vem pra cá Caraca, velho, bonita a carababona Você é doido Engoliu? Ixi, rapaz Peguei, peguei Olha Nossa senhora Ih, rapaz, aquela bababona também Engoliu? Peraí que eu vou dar um gt Olha Mas não vem não Se for safar, coloca a linha Vixe, é gruta, rapaz Ó, o Loro está doido aqui Olha, olha, solta o bichinho Bicho forte em cima Carababona 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 Calma, rapaz Calma, rapaz Ih, o outro vai pagar a sua mão Consegui tirar? Tirei sem machucar ainda Aí, galera, ó Ih, agora machucou Ó, ó, ó Nossa, ele fica doido Fica doido Fica doido Posso passear a vara pra você, viu? Vai pegar até a onça, velho Mas ele pega um peixe É, quem tem que passar a vara agora, galera É doido Então, pai? Pega a vara do gordinho Calma aí, mano Ó, o negócio é tilapia Vocês não sabem pegar tilapia Olha, o Gustavo está fisicando meu Meu Ó, já ia falar meu peixe São peixes mesmo, mano Meu irmão agora vai tentar Meu pai é ruim demais Perdeu três ferradas Três, quatro ferradas Olha o Gustavo aí, ó Ih, batendo na água Pegou Pegou, pegou Os dois pegaram Pegou, Gustavo Pegou Os dois Olha Cê doido Qual é o tilapia? Qual é a tilapia? Carababona da bruta, velho Tamanho do bicho Aí, Gustavo pegou a tilapia Gustavo pega Cê doido O tamanho da... Olha o tamanho Olha o tamanho Da carababona Linda Deixa eu ver A tilapia Nossa, a varinha em vega Não, não, Gustavo Olha Ah, doido, velho Olha a varinha Chega a bodocar Nossa, tilapão Vai ser ela mesmo Traz ela Tá boa, não tá, pai? Não quer? Tá boa Tem maior dentro, possivelmente Tem, pô Tilapão aí Já é uma, já Nossa, que carababona linda, cara Essa é linda demais Olha que bonita Isso aí nós vamos comer ela Tilapão aí Pode botar aí no cantinho Bruta, hein, velho Bruta Olha que o nosso pegou aqui, olha lá Foi Bruta, né? Como é que é? Só até que pegue 50 quilos pra cima Nossa Senhora Olha Romero pegou outra Agora é tilapia Pela briga é tilapia, hein Olha Tilapia Dá pra perceber a tilapia Olha Ah, doido, velho Você é doido Aí, ó Bonita, hein Cansou Cansou Tirar a pegança fácil Tá doido Olha Bruta Ué, Gustavo Brocou um Gustavo brocou uma Bonita Tá bonita, não tá, pai? Nossa, maior que aquela outra Aqui, ó Olha o que o Gustavo pegou aqui Acho que é grande também Você é doido Oi, ó, barbarinha Ih, acho que essa é pequena, hein Nossa, bonita, hein Olha Pai, quase do meu tamanho, doido Essa aqui é pequena E aí, pai Você acha que é pequena, né? Tem umas grandonas aí dentro Compridona essa aí, né? Comprida Pequena não é grande essa Arrasca a boquinha dela Peraí Assim Aí Acho que nós vamos comer ela Vamos comer ela Ah, tá bonita, nosso Deixa eu pescar uma também Deixa eu pescar uma também Bora, pai, nós dois Joguei em cima, velho Agora eu vou pegar Olha lá Olha Aquela babuna Você é doido, velho Olha 2 metros aí É brabo, hein Olha Rapaz Vixe Bruta, bruta, bruta Galera Essa é bruta, menino Traz, Gustavo Hein? Olha o tamanho dessa Esgramo Caraca, velho Essa já serve Ih Gustavo pegou uma bruta agora, hein Mostra aí aí, Gustavo Olha Essa aí tá bruta Cadê? Matou meu peixe Oh, menino Que bonita é essa, hein Vamos levar pra lá Arrozinhada É, galera aí, ó Aí, galera Adiantamos aqui, ó Fritamos o peixinho Olha Tudo fritinho aí já Quem gosta de perder tempo Pra gente poder Se alimentar logo Tem um alhozinho aqui, ó Botar pra fritar um alho Você gosta, Romero? Oxi Eu gosto Gosta muito? Gosta Sua vista viciada, hein Olha Salzinho, Romero Botar um pouquinho de sal mais, né Salzinho Assim tá bom, tá? Tá Cadê o Sazão agora? Sazão Pegue o Sazão lá dentro Lá pra nós, lá Eu trouxe o Sazão Tá na primeira porta Lá, assim, ó Primeiro lá E esse? E esse serve não? Ó, tem aqui, ó Tem aqui, ó Tem aqui Sale 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 Salezão O corante Rapaz, tempero Mostra aí o tempero aí Olha Tem água Tem Mas tem água aqui também Limão Tem esse aqui que eu não sei o que é Tempero baiano Tem água hoje, né? Baiano tempero Porque ontem não tinha não Tem mais baiano de tempero aqui Gente, quem quiser água aqui, ó Tem água hoje Tem aqui prontinho, já tudo Olha Rapaz, daqui daí já dá pra comer aqui já, hein Só jogar um Sazão ali já dá pra comer Mostra a água aqui, ó Ó a água Tem água Tem água hoje Tem água? Aí sim, olha Ô, rapaz Tá em falsa aqui, ó Meu Deus Fizei quase no jabuti de 300 mil anos É o Jack Sparrow aí, moço É o Jack Fala, Jack Já pedi 300 mil anos Olha Ô, rapaz Nós passamos naquele moedorzinho Não sei se vocês têm um negócio que bota uns temperos, galera Puxa Olha, olha, cara Ah, doido Olha Ó o cheiro Eu vou cortar o tempero verde logo Porque como já tá frito Vai ser muito mais Vai ser rápido, né, homem? É Já é bom que O tempero já realça aí no molho Isso, garoto Agora vamos botar o sábado Não pode ficar salgado, hein? Caralho Vai ficar top Hein Vocês vão querer pirão? É claro Não, vocês vão botar o peixe aí mais não, tá? Não, vocês vão botar o peixe aí mais não, tá? Não, vocês vão botar o peixe aí mais não Olha só que coisa bonita, galera Quando vai fazer pirão, pode tacar aqueles dois sazões lá Vai ter bastante água Olha Tem cabimento? Ali Rapaz, que negócio bom pra fazer moqueca, hein, Romero Tá bom, né? Que LED demais Rapaz, que negócio luxo Hoje tem água Vou botar o peixe agora, né, Romero Joga aí, joga aí E aí Rapaz, vou botar isso aqui que eu não... Não sei se eu tô almoçando Esse negócio Tá almoçando, será? Porque rapaz... Rapaz, só faz coisa boa aqui Aqui só rola... Só moqueca da top Hum Olha aí, ó Só guardar agora, galera Que luxo É isso aí, vai guardando a gente aí Galera Adiantamos mais isso aqui, ó Arrozinho pra gente almoçar aqui Ó, pirão Fizemos pirão Olha Ai, doido, rapaz Tá pronto, tá preparado Fisicamente, mentalmente Nossa, esse aqui tá mentalmente não tá não Esse aqui já endoidou Bora Cabe pra dentro aí, olha Nossa, que coisa boa Primeiro aqui, ó Olha o peixe como é que ficou, gente Fritinho, depois moquecado Bota aquele na sombra aqui, Romero Pra gente ver melhor Bota ele na sombra aqui Olha a fumacinha do arroz Ih, rapaz Cuidado com esse negócio Que é o prato principal Nossa senhora Ficou bom demais Aqui, ó Peraí Aí, galera, ó O negócio tá sinistro Olha, cara Olha Você gosta, Gustavo? Eu gosto Minha nossa Tá avermelhado O cheiro de um só Romero vai experimentar Ih, menino Olha, cara Ficou bom demais Eu gosto demais criar um peixinho em casa Ó, a vantagem de criar um peixinho em casa É 100% Ficou bom mesmo, na moral E esconde as panelas Tá vindo gente aí Esconde as panelas Esconde Ah, velho Olha Eu vou comer também Eu vou comer, galera Senão eu vou ficar sem aí Até o próximo vídeo aí Se gostou, deixa o like Ativa o sininho para a notificação Enquanto eu falo Vou castando meu prato Pra poder botar meu pratão E até a próxima Gente Partiu, olha só A galera que tá matando aí, ó Acabou Acabou Aqui, ó Dois, ó Hum, que delícia Vixe Você tá maluco O Gustavo caprichou aqui Olha Rapaz, meu filho Menino Eu vou botar moleza também Você tá maluco Olha O negócio aqui é knoxo Vixe Juntou todo mundo aqui agora, galera Meu pai perdeu, tá Meu pai veio cá Ajudou a gente a pescar Pegou os peixes Pegou o peixinho dele Guardou para poder comer mais tarde E vazou Espabista Pesco é um cara que gosta de risco É ele É meu pai Cadê meu peixe? Fiquei bem Vou pegar esse aqui, ó Essa cabeça Olha Esse tá bruto, hein Eita, menino Desgramou Nem cabe no prato Galera É aí, ó Ó Excelente Até a próxima aí Valeu, galera Até a próxima aí Fique com Deus